Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendo os padres, prezados, fiéis e amigos. A Igreja Ortodoxa celebra amanhã, 14 de setembro. Com todos os anos, a festa de descoberta e exaltação da Santa Cruz, do Madeiro da Santa Cruz. No qual o Rei da Glória, Jesus Cristo, o Redentor, foi crucificado. Hoje, dia 13, não é 14? Por isso, amanhã, a Igreja de Nossa Senhora, no centro, tem uma missa pela esta festa da Santa Cruz. E pela importância desta festa da Santa Cruz, para todos os fiéis, o que significa Santa Cruz. A Igreja Ortodoxa, a Igreja Ortodoxa, dedica a ela mais duas ocasiões especiais. Duas ocasiões, a Igreja celebra. Mas, no mesmo tempo, toda quarta e sexta-feira do ano, esses dias dedicados para a Santa Cruz. A Igreja lembra Santa Cruz. Daqui podemos imaginar qual é a posição da Santa Cruz para os fiéis. Essas grandes ocasiões, a primeira é o terceiro domingo da quaresma. Lembramos, na quaresma, tem uma festa, o terceiro domingo, na metade da quaresma. Quando celebramos a prostração diante da Santa Cruz, para dela recebemos força, força, forças e auxílio espiritual, para nos ajudar no jejum, até a Santa Páscoa, festa magna da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda, também, é o dia, primeiro de agosto. Ninguém lembra isso, porque não é muito conhecida. Quando se pede a Deus que, pelo poder da Santa Cruz, toda a enfermidade e epidemia, sejam afastadas dos fiéis. Vamos, agora, nos deter e falar sobre as razões dessas, das celebrações de 14 de setembro e de 1º de agosto. sobre a Santa Cruz, sobre a metade da quaresma. Muitas vezes já falamos que, quando a gente chega para a quaresma, a gente fala, também, qual é a posição na quaresma da Santa Cruz. A tradição nos conta os fatos ligados à exaltação da Santa Cruz, ou seja, como e quando ela foi encontrada. O primeiro fato referente à Santa Cruz, se deu quanto ao imperador, imperador Costantino, se preparava para uma batalha decisiva, contra seus inimigos. E, durante a noite, viu no céu o sinal da Santa Cruz, na forma de aura de luz, ao redor da qual estava a inscrição, com este sinal vencerás. Ele, então, tomou a cruz como símbolo e mandou que fosse colocada nas bandeiras de seu exército. Como isso foi, na verdade, vitorioso na batalha contra seu inimigo. Desde aquele período, a Santa Cruz passou a ter um sentido especial para ele. No ano vigésimo do seu reinado, o imperador Costantino enviou uma delegação à Terra Santa, na Palestina, chefiada por sua piedosa mãe, Helena. Ele não estava nem início cristão, ele era pagão. Esta delegação, chefiada por sua piedosa Helena, que foi mãe, muito piedosa, para que, após averiguar, cuidadosamente, procurassem encontrar a cruz do Senhor. Chegou-se à conclusão de que ela estaria sob o templo pagão de Vênus, em Jerusalém. Todo mundo fala, este lugar, onde tinha cruzes. Foram feitas, escravações, encontrados-se, três cruzes juntos, um do lado do outro. O que fez, com que a imperatriz Helena, ficasse preocupada, como se poderia saber qual delas era, e de Jesus Cristo? Porque Jesus foi numa cruz, não entre as cruzes. Ela recorreu, então, ao conselho do bispo da cidade, naquele tempo, o bispo de Jerusalém, chamado Macarius. Exatamente naquela circunstância, passava naquela região, um cortejo fúnebre. E o bispo pediu-lhes, que parassem. Eu tocou o corpo do morto, com uma cruz, com as cruzes, três cruzes, uma depois a outra. O que aconteceu? Aconteceu, com o ser morto, tocado, por uma delas, seu Espírito retornou, virou vivo. O que ali estavam, ficaram, todos, estipofados, e souberam, naquele momento, qual era a cruz, mesma, do Senhor Jesus, a cruz, vivicante. Nós criamos, cruz vivicante, que é da vida. A tradição, eclesiástica, nos conta, também, que uma mulher, que estava, à beira da morte, que ao ser tocada, como Santa Cruz, ficou, imediatamente, curada. o bispo, então, tomou, o madeiro da cruz, e o levou, alto, por cima, da sua cabeça, por cima, da sua cabeça, abençoando, com ele, o povo, com todo, respeito, e temor, e alguém, dos que ali, estavam, clamou, em alta, voz, que ele, eleição, que ele, eleição, tem piedade, senhor. Em seguida, todos, repitam, várias, vezes, esta, súplica, exaltando, o poder, de Jesus, o rei, da glória, que havia, sido, crucificado. Os santos padres, decidiram, então, que desde, aquela época, no ano, 335, a festa, da exaltação, da Santa Cruz, deveria, ser celebrada, anualmente, no dia, 14 de setembro, em todas, as igrejas, com, uma, procissão, do clero, e fiéis, para receberem, a benção da cruz, de senhor, como faremos, hoje, ao final, desta, Santa liturgia, que todos, os dias, que nos celebramos, a Santa Cruz, o segundo, segundo evento, a que nós, nos referimos, e a processão, da Santa Cruz, em primeiro de agosto, como este evento, teve origem, devido, ao, o calor, intenso, na cidade, de Constantinopola, a capital, do império, em toda, aquela região, no mês, de agosto, se iniciou, a tradição, de fazer, uma, procissão, com, uma relíquia, da Santa Cruz, para, abençoar, a cidade, e, afastar, as, enfermidades, do povo, daquela, região, em primeiro de agosto, os, sacerdotes, retiravam, a relíquia, da Santa Cruz, de onde? Do, cofre, no palácio, imperial, porque foi roubado, muitas vezes, guardado, no palácio, no cofre, do palácio, imperial, e se dirigiam, com ela, até a grande, igreja, de Santa Sofia, que infelizmente, agora, não é mais igreja, e a, depositavam, sobre o altar, onde, permanecia, até dia, quinze de agosto, dia, de festa, de dormição, de Nossa Senhora, no segundo dia, da festa, o bispo, e os sacerdotes, levam, a relíquia, da Santa Cruz, da igreja, da Santa Sofia, fazendo, grande, procissão, em toda, a cidade, no final, é colocada, em um lugar, digno, para veneração, pelos fiéis, que diante dela, se prostravam, rogando, a bênção, da cruz, do Senhor, e a cura, das enfermidades, e a pergunta, agora, o que nós, podemos, destas, duas, importantes, festas, da Santa Cruz, estas festas, históricas, pensamos, bem, se o madeiro, da Santa Cruz, se tornou, para os fiéis, fonte, de cura, das enfermidades, porque, o Senhor, foi crucificado, nele, quanto, mais, é para nós, o próprio Senhor, Jesus, mesmo, que santificou, a cruz, que foi, antes, a cruz, foi, antes, de Jesus, um instrumento, de castigo, e não, um instrumento, da salvação, queridos, tudo tem princípio, e se encerra, em Jesus Cristo, que é o nosso, alfa, e ômega, como disse, o evangelho, apóstolo Paulo, princípio, e fim, assim, queridos, a igreja, mantém, estas, duas, importantes, celebrações, da cruz, de Cristo, para que, por ela, nós, sejamos, abençoados, não, só, presentes, vemos, para receber, o abenço, queremos, ainda, chamar, sua atenção, para o fato, de que, esta festa, não, é, simplesmente, celebração, da descoberta, e exaltação, da Santa Cruz, apesar, de isto, ser, muito, importante, mas, o mais, importante, é, aquilo, que foi, realizado, por Jesus, a nosso favor, na cruz, ou seja, a nossa salvação, e este, é, o motivo, de nossa alegria, por isso, nós, dizemos, na Páscoa, o seguinte, palavras, fiéis, vinde todos, e glorifiquemos, a Santa Ressurreição, de Cristo, porque, pela, cruz, veio, 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 o júbilo, a todo, o mundo, a Santa Cruz, é, para nós, fonte, de alegria, e amor, amor, paterno, pois, nela, o Senhor, foi, levantada, levantado, e com ele, foi, também, levantada, a natureza, caída, do Adão, possibilitando, a todos, os seres humanos, o perdão, e a salvação, este, é, o amor, verdadeiro, representado, pela Santa Cruz, finalmente, nós aprendemos, hoje, o que é, Santo, Madeiro da Cruz, de nosso Senhor, cura, enfermidades, ressuscita, mortos, mas, a nós, foi dado, muito mais, o próprio, corpo e sangue, de Jesus Cristo, que, nos alimentam, espiritualmente, trazendo, trazendo, cura, para nossas, almas e corpos, como, ele mesmo, afirmou, dizendo, no seu evangelho, em verdade, em verdade, eu vos digo, aquele, que come, meu corpo, e bebe, meu sangue, permanece, em mim, e eu, nele, rogamos, a Deus, que fortaleça, nossa fé, e confiança, nele, em suas palavras, santas, e nos torne, dignos de nós, dirigimos a ele, de coração puro, pedindo-lhe, coragem, e destemor, para nós, aproximamos dele, que é o todo poderoso, que ele, enche nossos, corações, com seu amor, que é a base, para toda, a construção, perfeita, dizendo, como apóstolo, São Paulo, longe, esteja, do me, glorificar-me, anáuse, na cruz, de nosso Senhor, Jesus Cristo, pela qual, o mundo, está crucificado, para mim, e eu, para o mundo, Epístola de Gálatas, que a Santa Cruz, que celebramos hoje, brilha, sobre todos nós, todos vocês, suas famílias, suas vidas, concedendo-lhes, com Jesus Cristo, as vidas, suas vidas, vitória, sobre todo o mal, e toda a adversidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. 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 Obrigado.